E aí tropinha, quer aprender como fazer root no MSI 4.240 mais recente e outros MSI aí? Então fica no vídeo, se liga que eu vou mostrar tudinho aí pra vocês aí. Tropa, então vamos lá, vamos começar aqui como é que eu vou fazer o root. Vocês podem ver aqui que eu não fiz root nenhum aqui ainda. Vou fazer o seguinte tropa, você baixa BetWeek, vou deixar aí na descrição como é que baixa esse aplicativo aqui. Da BestWeek.5. Ah, apareceu aqui que não é suportado, vai por mim véi, ele é suportado sim. É só baixar e fazer o que eu vou fazer aí, passa a passa que você vai conseguir fazer o seu root e fazer o que você quer. Eu gosto de fazer o root tropinha, só pra botar o color charge, só isso. Então vamos lá, como é que eu vou fazer o root Capone? Primeiro tropinha, tá vendo aqui o nome root, você pode ver que aqui não tá habilitado ainda. O que acontece? Essas duas bolinhas tem que ficar vermelho. Como é que eu deixo vermelha? Você vem aqui, aperta aqui, force kill, vai fechar todo o emulador, beleza? Fechou o emulador tropinha. Aí você vem aqui, root, unlock. Clica aqui em unlock, você viu que as duas bolinhas ficou vermelhas, hein? Já deixa o like, já se inscreve no canal aí, ajuda a nós, compartilha pra todo mundo doidão. E é tarde tropinha, faz live todos os dias. Então vamos lá, aperta aqui, unlock. Cliquei em unlock, vocês podem ver que tá contando aqui, a porcentagem aqui, é. Espera concluir isso aqui, véi. E vou mostrar o passo a passo aí, vocês podem ver que é no 2x5, né? Olha, true. E acaba aqui, unlock true, beleza. Já fez o unlock, agora você vai abrir ele. Start BS. Vai abrir o emulador. Eu tô utilizando, porque vocês podem ver aqui o 4.240156305, é o mais recente, beleza? Pronto, abriu. Aí você vem no best tweak de novo. E agora vamos lá fazer as outras configurações. Vem no root, instala aqui o patch, tá vendo o nome aqui, patch. Clica aqui. Vai aparecer aqui, true. Tá colocando aí, é sucesso, true. Tá vendo aqui, patch, sucesso, true. Tá bom, beleza. Agora instala o super su 2.79. Instala o super su, já instalou aqui. Agora vamos fazer a instalação dele dentro do emulador. Você vem aqui, expert. Bota continuar. Bota aqui normal. E vamos deixar ele aí. Tropinha, na descrição tem meu Instagram. Tem outros vários vídeos de dicas aí. Os linkzinhos aí, tudo bonitinho. Já vai lá, confere, tira todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Que eu tenho a maior satisfação de responder todos vocês. Então já deixa o like aí. Lidinho rápido, insano, sem enrolação. Pra vocês que estão procurando fazer o root aí. Em qualquer emulador MSI. Esse passo a passo. Tá vendo aí, tropinha? Apareceu aqui. Recomendado reiniciar o dispositivo. Nem clica, nem ok. Nem reiniciar. Você vem aqui no best tweak. Clica aqui. Forçar kill, beleza? Forçou kill. Vamos abrir agora ele. Start BS. Agora, já tá feito o root aqui. Ah, como é que eu vou instalar agora, Capone? Que eu não sei instalar o aplicativo. Primeiro você já tem que ter o aplicativo, né? Eu vou fazer o seguinte. Aí eu venho aqui em APK. Venho aqui. Cadê? Cadê? Autimização. Aqui. Color Charge. Eu só vou baixar o Color Charge. Já li tudo não tem necessidade. Que é mais para os antigos. Só vou botar o Color Charge. Color Charge. Aí como é que eu coloco a Color Charge? Aí você vem aqui. Clica nele. Vai aparecer isso aí. E eu venho aqui. Custom 1. Permitir. Ó, vocês podem ver a cor, velho. Que vai mudando lá. Olha, como é que fica a cor viva, tá ligado? É porque no OBS, eu já boto uma cor mais viva para o jogo. Mas se você quiser usar o Color Charge, para você assistir. Porque quando você mexe só no OBS, só a transmissão fica mais viva. Mas você joga no jogo mais frio. Então aqui, a transmissão, você vai assistir. No caso, você vai jogar com as cores mais vivas, tá ligado? Deixa eu desligar lá o OBS. Aí você vem aqui, tropa. Salvar. Salvou. Ok. Aí para toda vez que você abrir o jogo, já entrar nessa configuração. Você vem aqui, ó. Settings. E clica nisso aqui. Fechou. Show de bola. Já era. Corre para o abraço. O Color Charge já está pronto. Eu vou tirar aqui do OBS o filtro que tem de coloração. Senão vai ficar muito forte para vocês aqui. Cadê? Ah, não. Mas eu acho que aqui não tem, não. Deixa eu ver se na tela tem. Filtro. É, não. Tem, 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 tem. Olha, teria correção. Mas agora ficou bom para os dois, velho. E é isso, tropa. O root é esse aí. É assim que você consegue colocar o Scree Shift. É assim que você consegue instalar o Gertools. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre Gertools ou Scree Shift, que é a tela esticada. É só falar aí que nós só não vai dançar não, meu parceiro. Nós vai fazer o vídeo insanamente e tirar todas as suas dúvidas. Valeu. Tamo junto é nóis. Lembre-se sempre. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Sim, velho. Tô usando esse aqui. Olha o MS-5 que eu tô utilizando. É esse aí. Última verificação. Você está usando a versão mais atual. 240.15.6305. Tamo junto, tropinha. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui! Fui! Tchau! 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 Tchau!